E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 E aí 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 Não é que tu mutua, mas a regra das batalhas de sangue, eu salvo a minha e tiro a tua. Aê parceiro, eu tenho minha esperança, sabendo que o espaço da cultura é pra todas as crianças. Só que nessa daqui eu sou guerreira, é melhor ser rima sério que eu não tô pra brincadeira. Quero fazer rima, não mando na disciplina, por isso que agora eu não quero te ensinar. Só que antes de você querer vinar a rima, a leg de primeiro vai fazer você suar. Vai fazer eu suar, como se você falasse na, 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 na. Porra, tá de brincadeira, é dicção, você falou das crianças, eu peguei a função. Porque cê sabe que esse é o free, eu tô fazendo isso pras crianças que se espelhar em mim. Porque cê sabe que a rima é louca, mostrar pra eles que tem muitos caminhos tirando a boca. Entendi, eu também, por isso que na batida eu vou além. Cê quer falar na dicção, na poesia, também inspirei gente, olha quantas mulheres aqui hoje em dia. Não tô ligado na parada, a geração sempre assim vai ser mudada. Porque a minha geração passada, e pra você inspirar alguém, alguém, você foi inspirada. Com certeza foi essa pista na disciplina, com certeza inspira todas as delas rimas. Até porque eu me inspirei todas as minas, mudou sua geração, mas você não mudou de rima. No momento em rima você tá panguando, inspirei mina, morna, criança e mano. Sem esse bagulho de querer se parar, porque isso aqui é o rap e todos estamos no bom lugar. É realmente, eu não sei o que você fala isso, só que no final você não tem compromisso. Falar que inspira todo mundo, isso é verdade, é o inspiro mais que nasce menos oportunidade. É ouvir o dedo, você quer falar isso pra mim, eu sou preto. Você sabe que eu sou sagaz, a nossa oportunidade nunca vence se nós não correr atrás. Serinho, vim para o Serinho. Cê é louco tio, vamos aqui, vamos. Vamos no Paralê, visque. Eu entendi o que você falou, tá ligado, que isso aí é bem verdade. É foda essa porra, desse preconceito da sociedade. Mas você sabe que eu chego agora na saga cidade. É verdade. É mano, tá ligado, não se esquece, fica isso aí. Mas eu vou lembrar, a onda bateu, mas ela tá saindo por ali. A onda já tá passando, a onda já tá passando, a onda já tá indo embora, olha elemente que me acompanhando. Quando eu tô tomando, só que você sabe que no final de tudo você toma tripe de amatoma. É isso que você sabe que quando a questão de irmã mano, o elemente sempre soma. Você não entende? Isso daqui é tripe de amatoma. Que modo a minha adicção, cê quer adicção, então agora toma. É, mas vai sair da ligação, calma, calma, tem que não acabou. É que ela não manda comparar até com o flow, nem tem dica. No final de tudo é mano, sabe que esse daqui quer o baile? Se você esqueceu açaí, mas ela era decorada, não era freestyle. Toma aí freestyle, essa é a post-live? Cê tá de sacanagem, deve ter faltado algum detalhe. Porque você tá ligado na saga cidade, que é o ritmo de verdade. Ninguém deu oportunidade pros fios, e hoje eu tenho oportunidade pra dar oportunidade. Parceiro, parceiro, que é a pena da minha rima, só que você sabe que na partida você que tá errado. Eu só te estudei no primeiro, prepara que no segundo você vai se amassando. Você vai falar de mim, e no final de tudo você diz a tono errado. Quer jogar a minha rima, jogar um abusado, faz favor, toca de lado com o jurado. Pode que eu troco de lado com o jurado. Porque talvez se eu for ser jurado, vai ter um quinto ponte errado. Porque tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Esse que é o fim. Você vai me amassar? Ah, só se você sentar ali. Ei, será que você tá falando isso? Só que nessa batida é o que só vem que ela caz. Até porque você sabe que, conta alegria, ela é muito mais eficaz. Você é desafiado o jurado, só que eu toco a paz. Isso daí funcionou dois anos, hoje em dia não funciona mais. Tá ligado, mano? Esse bagulho de desafia foi verdade, porque nós temos que fazer o bagulho. Já que os emissinos têm coragem. Mas tá ligado, você não quer desafiar o jurado? Tá ligado. Só que o meu povo, pelo menos, já pensou de ser roubado. Tá suave, meu parceiro, só que no final de tudo eu mando se ligar que eu tenho uma disposição. Eu queria desafiar o Johnny, quando aconteceu você parou na minha mão. Mas aqui é a fita, meu parceiro. Por isso que a fita é old school. Até porque a mão desafiou o jurado, já é o suficiente eu bater em tudo. É 4, tem 3. Querem a entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar, você mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era 4 nem 3. Mas na hora de rimar, gaguejo o verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toda só a gente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá dentro agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha, nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi caba preta, ter medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece. Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai sonhar de novo, toma aí, filha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Mas ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morder mais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a filha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Paxeiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Cadê na tonada? Aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Vamos, acolhoteiro! Brá, 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 brá.